Pega a outra, vai Vai Tá na mão, vamos Isso, vem Volta de costas Não, não, calma não, é assim mesmo, vamos Vamos, Iago, vamos Vamos, é pra te fuder mesmo Não, é, mas é assim mesmo Mas joga pro alto, gente Deixa que eu jogue Vai, vamos Guedes Com força, Guedes Tem que chegar em mim, tem que chegar em mim Tem que chegar em mim no trabalho Bota o pé duro nessa porta Vem Vem Pra esquerdo primeiro Vem errado, pra esquerdo Pra esquerdo, filho, vamos Aqui que é esquerdo, lá é direito, esquerdo direito Não, vambora, vamos pro esquerdo, direito e esquerdo Vem direita, vai Só, só Vem 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.